Consultoria para construções modulares. Eu posso te falar que desde que eu falei essa frase, aqui nas nossas redes sociais a conte mudou. Mudou por quê? Pela quantidade de gente me procurando, perguntando o que é essa tal dessa consultoria, será que é pra mim, será que não é, eu preciso disso, não preciso, será que eu vou só contratar um projeto e isso já resolve? Então vamos lá, resolvi criar esse vídeo, gravar pra esclarecer aqui algumas dúvidas. Primeira coisa, o que que são construções modulares? Pelo nome, podem ser construções feitas em módulos, ou seja, feitas dentro de uma fábrica. São construções, digamos assim, amovíveis, no caso de serem movidas da fábrica e serem pousadas lá no estaleiro de obra. Talvez elas não sejam amovíveis depois. Ah, cansei desse sítio aqui, daqui a um ano eu vou pegar essa casa e vou mudar pra um outro terreno. Algumas podem ter essa característica, outras não. O que mais que podem ser construções modulares? Podem ser sistemas construtivos, onde a gente faz uma pré-montagem em armazém, desmonta tudo e depois remonta no estaleiro de obra, reduzindo muito o prazo de obra. Você consegue ali fazer a montagem de uma casa em 30 dias, ou às vezes até menos. Pode ser também uma construção onde sejam especificados materiais que garantam uma maior velocidade de obra, ou seja, materiais já acabados. Você não precisa de barramento, você não precisa de pintura, e isso também resulta numa construção mais rápida. Então, assim, eu diria que essas características são as características que se encaixam na consultoria que a Quant preparou para os construtores. Se você não nos conhece, deixa eu fazer uma breve apresentação. Meu nome é Renato Raiol. A Quant faz projetos para construtores que trabalham com o LSF. E o que é esse nosso projeto? É todo um planeamento de obra que envolve desde o dimensionamento da estrutura de aço leve, o dimensionamento da fundação em betão armado, envolve uma pequena consultoria na escolha dos materiais, envolve ali uma orientação do construtor de forma a facilitar o dia a dia da obra dele. O que eu falo é que, assim, a gente dá apoio técnico para que os construtores consigam ter uma economia de tempo e dinheiro no estaleiro de obra. Mas para quem já conhece os nossos serviços, às vezes pode ficar na dúvida. Renato, já sei que o teu projeto é bem completo, que toda vez que você inicia um projeto, você faz uma reunião com o construtor onde você discute ali várias características, vários materiais construtivos que serão mais adequados para aquela obra. Será que isso não é suficiente? Será que eu preciso contratar uma consultoria? Não é mais fácil simplesmente contratar um projeto da Quantico? Eu já vou ter uma espécie ali de consultoria, uma mini consultoria? Bom, em termos você pode até estar certo. Mas eu vou te dar aqui um pequeno exemplo. Vamos imaginar que você vai lá comprar um carro novo. E o vendedor te pergunta, bom, você quer um carro com câmbio manual ou câmbio automático? Isso praticamente toda a gente conhece. Então, é fácil de você escolher um ou outro. Outra coisa, ele vai falar assim, não, olha, tem um carro aqui que é elétrico. No momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem um carro elétrico. E pode ser que ele fale assim, olha, você tem duas opções de carregadores. Um é o A, que carrega a tal velocidade, consome mais energia e tudo mais. E o outro é o B, que carrega mais devagar e consome menos energia. Beleza, qual que você quer? Se a explicação que o cliente precisa for só essa, beleza, você não precisa de uma consultoria. E agora sim, se você quer realmente aprofundar, ir mais além, extrair mais informação daquilo, você quer que o vendedor faça os cálculos, ver quanto que você vai gastar de energia ao ano, o que que aquilo ali vai te trazer de vantagem, vai analisar o seu dia a dia para ver o que que é mais adequado para você. Isso já começa a ser uma consultoria. E é isso aí, não é mais somente te apresentar ali os produtos e falar qual é o que você quer. Então, eu diria que a grande diferença é essa. Uma coisa é, no início de um projeto de aço leve, eu perguntar para um cliente meu, olha, você prefere utilizar Coretec mais Etics ou você prefere utilizar Quick Plak? Para quem já foi meu aluno, isso não é nenhum absurdo. Eles conhecem os materiais, eles conhecem a facilidade e a dificuldade de cada um deles e vão saber escolher. Vão saber também os preços e tudo mais. Agora, se eu falo esses nomes desses mesmos produtos para quem nunca trabalhou com aço leve, ele vai ficar confuso. Ele fala, não, 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 peraí, peraí que isso aí eu não sei definir. E assim, eu te dei só um exemplo do material que é utilizado na construção de aço leve. Se a gente for para uma construção modular, dá uma olhada nessa estante. Aqui estão alguns produtos feitos para revestimento exterior, revestimento interior de pisos, paredes, tetos falsos. Cada um deles tem diferentes fixações, tem diferentes preços, tem diferentes públicos. Isso aqui eu não consigo te explicar, numa reunião, qual é o melhor para você. Isso eu vou precisar ver qual é o projeto de arquitetura, qual é o orçamento que você tem para gastar num revestimento de parede, qual que é a qualificação dos instaladores, se vão ser subempreiteiros, se não vão. Como é que você vai trabalhar isso? Você pretende fabricar o módulo em armazém ou você quer já levar tudo pré-cortado e montar em obra? Todo esse estudo é um estudo que cabe dentro de uma consultoria feita sob medida para cada um dos construtores que decidir entrar nesse setor da construção modular. Eu vou te dar aqui só alguns detalhes que você, construtor tradicional, com anos e anos de experiência, talvez nunca tenha parado para pensar. Qual a diferença que faz entre transportar um módulo agarrando ele por cima ou agarrando ele por baixo? Bom, um tem um tipo de vantagem que o outro não tem, mas um também tem um custo mais elevado que o outro não tem. Qual que você vai escolher? Não é numa reunião de meia hora que você decide isso. Para isso, a gente precisa analisar o seu projeto, precisa fazer um estudo aprofundado sobre aquela arquitetura. E as dúvidas não param por aqui. Se a gente for para a parte legal, será que é legal ou se é crime eu colocar esse módulo aqui no terreno do meu cliente? Quais são as dimensões que eu posso colocar aqui nesse terreno? Será que eu vou revestir internamente uma estrutura de pladura e pintura ou eu vou para um revestimento já acabado como um desses que está aqui? É mais barato? É mais caro? Quanto que é mais caro? Quanto que é mais rápido? Será que a rapidez interessa na sua estrutura de negócio? Talvez você nem esteja ligando que um serviço seja uma vez e meio ou duas vezes o valor do outro. Se ele for metade do tempo, talvez já valha muito dinheiro para você. Então, são situações que a gente tem que analisar caso a caso. E é isso, esse tipo de acompanhamento que nós estamos propondo para quem decidir fazer a consultoria conosco. E aí você pode até falar, Renato, mas já que isso aí é tão novo assim para toda a gente, por que você sabe mais? Eu vou te contar aqui um segredo. Já há quatro anos que a gente tem pesquisado toda essa parte de materiais, de sistema construtivo, de legislação, de transporte. Por quê? Porque um dos nossos produtos é a Canto. Se você não conhece a Canto, eu vou deixar aqui na legenda as redes sociais, o site para você visitar. A Canto é um produto que está em desenvolvimento, que em breve já vai estar aí disponível para comercialização. São módulos, são espaços personalizados à medida de cada cliente para que ele possa fazer ali um escritório, um ginásio, um local de estudo, um quarto de hóspede, um home office. E para a gente chegar a essa solução aqui, a gente quebrou muito a cabeça. Será que a gente vai levar ele pronto para pousar lá no terreno do cliente? Será que a gente vai preparar todos os materiais e chegar lá e montar aquilo tudo em dois dias com duas pessoas? Enfim, qual que é a dificuldade de um ou qual que é a dificuldade de outro? Qual é a legislação que me permite eu fazer isso sem grandes dores de cabeça? Será que o cliente vai ter que licenciar essa obra ou não? Quais casos vão ser necessários? Tudo isso a gente já tem estudado já há alguns anos. A dúvida que você pode ter hoje a gente já teve há pelo menos dois anos atrás. E aí eu te garanto que a gente vai conseguir te responder com toda certeza essas dúvidas que estão aí a passar pela sua cabeça. Bom, agora que eu já te expliquei aqui um pouquinho do que é esse mundo do modular, um pouco das preocupações que são novas para os construtores, deixa eu te falar aqui um pouquinho quais são os itens que a gente aborda nessa consultoria. Então a primeira delas, quando a gente fala de construção modular, é definir a forma de transporte do seu módulo. Por quê? Somente após definir isso é que nós vamos definir o sistema estrutural e aqui eu não vou falar que a gente vai utilizar somente aço leve. Não, aço leve pode estar ali dentro da sua estrutura, mas tem situações onde a gente vê, olha, o aço leve não vai ser o mais indicado. E a gente trabalha contra os sistemas construtivos. Não se preocupe que aqui a gente começou com aço leve, mas assim, a nossa preocupação é industrialização da construção civil. Então a gente também utiliza outras metodologias construtivas, outros sistemas estruturais. A gente vai abordar e analisar desde essa parte do transporte dos seus módulos, do sistema estrutural que vai compor ali o seu módulo. A gente vai trabalhar na especificação dos materiais, seja materiais de revestimentos exteriores, acabamentos internos, impermeabilizações, sistemas de cobertura. Existem vários produtos que podem se adequar às suas necessidades. A gente só tem que reunir e ver que necessidades são essas. E depois que a gente tem tudo isso definido, ou seja, definimos o sistema construtivo, definimos os materiais todos, definimos ali a compatibilização das especialidades, água, esgoto, eletricidade, conseguimos ali resolver tudo isso, a gente vai passar para a parte do projeto de preparação. E aqui é onde a mágica acontece. Porque o que você vai receber é, primeiro, um mapa de materiais, bem detalhado daquela sua construção. E você vai receber quase que como um manual do IKEA, para você poder comprar os materiais construtivos e começar a vender os módulos para os seus clientes. Essa parte técnica pode deixar que a gente resolve. O que você tem que trazer para a gente é a sua ideia. Renato, tenho uma ideia, quero trabalhar com o módulo nesse formato daqui. Está aqui o projeto de arquitetura, vamos trabalhar nele. Se você não tem o projeto de arquitetura, fale com a gente, que a gente também tem alguns parceiros, que a gente pode desenvolver isso aqui internamente e te dar uma solução completa. Tá bom, pessoal? Bom, então eu acho que com esse vídeo eu consegui explicar um pouquinho dessa consultoria de construção modular. É um produto novo nosso. A gente já está aqui com os primeiros clientes. É muito provável que esse serviço evolua. Talvez abranja mais etapas do projeto. Talvez fique mais caro. Talvez fique escasso e a gente não consiga atender mais tantos clientes assim. Mas, enfim, aqui deu para você ter uma ideia do que nós conseguimos te ofertar nesse serviço de consultoria de construção modular. Então, se você quer mais informações, entre em contato aí com a Quant, que a gente vai ter o maior prazer de fazer uma reunião inicial com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.